Olá, meus queridos, quero convidar a todos para estarem comigo nesse domingo, dia 13, às 20 horas, numa live com a Vanir Rezende, terapeuta, minha amiga há muitos anos, uma pessoa que conhece a natureza, uma pessoa que conhece os tratamentos naturais, ela tem 80 anos e mais da metade da vida dela tem dedicado a pesquisa, a busca e a ajuda de pessoas a partir dos recursos, dos métodos e técnicas da natureza. Então não esqueça, domingo, dia 13, 20 horas, estaremos juntos. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti